Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, o vídeo de hoje é... Hoje nós estamos aqui no Squid Game E eu já estou aqui junto com a minha mãe, como sempre Oi pessoal, tudo bem? E junto com o meu pai, que quase nunca aparece aqui, mas agora ele tá com a cabecinha ali E hoje nós vamos jogar Squid Game em família Então, pessoal, como vocês podem ver ali, Registration Day, não sei do que Vocês podem entrar aqui, tá vendo? Eu já estou registrada Vem, Mami Aqui, uai Cadê você, papi? Foi, foi, foi Não, não, gente, você foi pro jogo, você foi pro jogo Foi, vai gente Será que eu fui? Você foi, você foi Eu tava fora Não, mas tudo bem, gente, seleciona ali player, player, ó Player, player Papi, tem que entrar ali, vai, 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 papi Gente do céu Não, eu tô fora 3, 2, 1 Não, que isso, gente Aqui, ó Bem-vindos, participantes A gente vai jogar agora uma série de games E você tem que completar tudo Tipo, tem que chegar até o final, gente Esse é o objetivo, entendeu? Complete todos os games, mods Todos os modos de jogo Para vencer Entendi Entendeu? Foi, olha lá Cadê você, papi? Eu não consegui mostrar Olha lá, gente Olha lá, gente Ai, meu Deus O que aconteceu? Cadê você? Primeiro, minha tatuinha Então vamos lá, arrumar o volume aqui Para vocês ouvirem Bora Escutem, escutem bem, hein Vai Para Papi, foi você? Não É meu pai meio noob Tem que, tem que Vai, vai Para Não Vem do nosso lado Meu Deus, gente Olha isso Meu Deus Ei, para aí, gente Para, todo mundo para, gente Pode dar uma roubadinha ali Não, não, não Para Não tenta Não tenta Papi, você não quer morrer, né Papi Meu Deus, gente Calma que eu fico nervosa Olha lá Não sei, papi Mas cuidado Vamos assim, né Talvez ela tenha comprado Aquelas coisinhas de ficar mais Ai, papi Você não morreu não, né Não, tô aqui E você não, né, mami Não Tá bom Ai, meu Deus Ai, meu Deus Para, para, para Vou chegar, vou chegar Vou chegar Mas é porque eles chegaram ali Cheguei Cheguei Mami, chegou? Não Ai, ela tá ali, ó, gente Vai, mami Vai Gente, minha mãe tá jogando ali Pelo Tablet É, ela não sabe muito bem Meu Deus, gente Vem o pai superando a patatinha Cuidado que tem jogo Que quando volta, morre, viu É verdade, viu, papi Calma, cuidado Olha lá, gente Cadê você, mami Olha, olha Que bem com o seu ladinho Que bonitinhas E meu pai Cadê meu pai Olá, meu pai Cadê? Aqui, ó Tô pulando na cabeça dele Olha aqui, papi Tô pulando em você Mami, você gostou do meu Meia curtam bangs ali Que eu fiz Meu cabelinho novo Papi, corre Que senão não vai dar tempo Papi, corre Que senão não vai dar tempo Ficam brincando Vou tirar foto Papi, mas já tirou Você vai perder Tem 7 segundos Pra chegar no segundo andar Senão você fica pra fora Quem falou? Eu Já foi Rapaz Uepa Gente, esse é aquele jogo De cortar o biscoitinho Sabe? Aí, ó Vocês ficaram com a forma Que ele escolheu ali Pra vocês Certo Aí você tem que arrastar O pontinho rosa Com o mouse Sem deixar pegar Na forminha do meio É Já foi Vocês tiraram o que? Já? O que vocês tiraram? Eu tirei estrela E vocês? Meu pai é quadrado, gente O meu é estrela E eu tenho que mexer Com esse negocinho Do coiso Ai, consegui Não, não Ainda não consegui Peraí Ih, amor O que? Uhul Consegui, gente Nossa, imagina quem ficou Com o guarda-chuva Ah, ninguém ficou com o guarda-chuva Parabéns, meu povo 34 segundos, gente Ai, meu Deus O meu tá travado Nos 34, gente É, gente O meu também travou Ah, não Olha lá, gente Que coisa mais triste Não, gente É briga É briga Se escondam Se escondam É briga Não, papi Você vai querer me bater, papi Ah, tá Que susto Pensei que você ia me bater Eu tô aqui em cima Eu tô em cima As camas Ai, eu não quero apanhar Eu também não quero Eu tô aqui escondida, gente Tem um pandinhas aqui comigo Eu espero que essas pandinhas Não me batam, gente Ai, eu me queria Abre de mim Não Não A Bela me bateu A Bela me bateu, gente Bela Bela, não esperava Ser de você Você tem que pegar ali Ó, esse aí Aí bate Gente, mas eu não quero Bater em ninguém Eu sou da paz Eu também não quero bater Gente, para de correr Atrás de mim, por favor Tô com medo Estão me batendo Ai, meu Deus Tô me batendo também Não, não, não É que não Estão me batendo Mas estão correndo atrás de mim Pra me bater Eu tô fugindo Ai, gente Eu vou ficar na cama Aqui, ó Ai, para de me bater Não, não tem um miguel Me batendo muito Ela tá me batendo muito Por que você tá morrendo Para de correr atrás de mim Eu não tô Sai Eu trouxe muito a minha vida Vocês não estão entendendo Não, mas a Lula Já segue o Lula Que bonitinho, gente Muito obrigada Vamos lá, vamos lá Tá bom, vamos lá Gente, minha vida Continua ruimzinha Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai ter outro O quê? Não, não Não, não Não vai ter outro não, gente Agora vai ser o jogo lá Agora é o Cabo de Guerra Cabo de Guerra Vou vender Seis com lucas reais Ai, eu vou ganhar Eu vou ganhar Vou ganhar Ai, dá pra você comprar Depois das coisas Tá vendo, ó Tô vendo Uh, que legal, gente É isso mesmo que eu falei Pra vocês, gente Agora vai ser o Cabo de Guerra Depois é Marbles Depois é um do vidro E depois é o final O Squid Game Tem um miguelinho Que vai atrás de mim É o vermelhinho O vermelhinho tá Correndo atrás da gente, papi Você viu ele ali? Não vi Ele tá bravo Ele tá Eu tô falando Esse número seis aí Tá muito devagar É, ou ele falou Número quatro Tá muito devagar Bora correr atrás Gente, vai tá muito alto isso Tá nesse Eu tô na sua frente Na minha tela Gente, que tipo Vocês vão ser? É, como que eu sei? Ó, escolhe um lado Roxo ou laranja É o de vocês Vai logo, por favor Qualquer lado Laranja Tá, eu também tô Vai, papi Vai nesse também Foi Vai, gente Vai Pula Pode pular Pode pular Não, papi Não ficou, não Fiquei Ah, meu Deus Não, papi Já era Não, papi Eu não acredito Papi Ah, papi Tudo bem Então torça por nós, papi Olha aqui Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete miglinhos, papi Não foi muito nobilo Não, não Não, foi não, papi Tá bom Tchau, pandinha Não, tchau, não Você vai continuar aqui Vai, você vai ficar comentando Ah, é o comentarista? É o comentarista Vamos lá, então Lá vai o Luca Caminhando pelo tapete verde Lá vai o Luca O Luca subiu a escada O Luca Subiu o degrau Subiu outro degrau É mais um degrau Já não tomou a perna Subiu mais um degrau Abaixou a perna Mais um degrau Mais um degrau Já cansei de falar degrau Vou falar mais uma vez Sobre outro degrau Muito interessante, adorei Adivinha o que ela fez agora, meu povo Deu mais um degrau Nossa, que papo interessante Eu nem sabia Esse jogo só tem degrau Não acaba mais degrau Então corta um pouco de degrau Não corta não Acelera de degrau Acelera de degrau Acelera de degrau Acelera de degrau Vai falar rapidinho de degrau Donde você fala com de degrau Dregaus, degaus, degaus, degaus Três degraus, três degraus Três degraus, três degraus Três degraus, três degraus Três degraus Três degraus, três degraus Três degraus, três degraus Três degraus legais. Três degraus legais. E agora a Luca está parada. Uma amiguinhinha pulou na sua cabeça, mas não conseguiu. Luca sai com a minha cabeça. Mami, esse aqui você tem que escolher ou odd ou outro lá em inglês. Que é para ou ímpar, entendeu? É só chutar. Vai. Odd. Odd. Odd ou even? Even, even, sei lá. Odd. Gente, o que você acha que é, mami? Eu pus odd, Lu. Odd eu também botei, gente. Três, dois, um, e era odd. Pode ser, Lu. Tá, eu acho que agora vai ser odd de novo. De novo odd? Eu acho. Não, eu vou no even. Três seguidas. Muda, 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 muda. Não, não, eu vou. Muda, 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 muda. Não, eu... Não? Tô tão confiante nesse que eu vou nesse. Confiante no odd? Meu Deus. É odd. Odd. Vai, mami, eu já ganhei o jogo. Agora você consegue ganhar. Vai, eu já ganhei. É desse odd. Nossa, a vencedora. Ai, gente, eu falei pra vocês. Confia em mim. Eu vou no even, Lu. Tá bom. Foi no even. Eu acho que vai ser mesmo, even. Um. Era? Zero. Era odd. Ah, gente, eu tô com quatro. Mami, esse momento, dois miglius morreram. Eu vou no even de novo, gente. Não, mano, por que você vai fazer isso? Não é questão da odd nesse jogo. Não pode. Agora é, even, agora é, even. Eu vou ser moda. Ai, mami, eu não acredito. Gente, minha mãe morreu. Olha aí, eu ali, eu vou pegar. Não. Que coisa triste. Mostra de perto lá, dá pra ver? Não dá, papi. Olha lá, pessoal. Sobraram um, dois, três, quatro miglinhos. Onde infecta, gente? Ah, já achei. Ah, tá bom, então. Gente, cento e cinquenta e seis, Lulucas, reais. Ó, gente, então vamos ver aqui. Agora é, já foi o Marbles, agora é o Glass, depois é o final. O Squid Game lá, sabe? Não sei, alguma coisa assim, né, gente? Voltou! Gente, eu vou escolher aqui ser a última, que eu acho que é melhor, não é? É, né, Luluca? Porque daí as pessoas vão pulando, né? Como que escolhe? Ah, tá bom, então, porque se tem quatro pessoas, eu sou a última. Não, são cinco, você está em seis, acho. Ah, pensei que estivesse em quatro. Não, não, só tem quatro. Ih, então você é a última. Eu sou a última. Não, tem cinco, mas o menininho ficou lá. Ficou lá fora, porque ele não escolheu nenhum número. Ai, coitado. Então, é isso, gente. Não, não é, Luluca. Ixi, eu me acabei. Vixe, então pode ir? Não, não pode ir, né? Tá, gente. Quem vai? Quem vai? Eu não vou. Ah, que medo. E o relógio indo, né? Ah, não. Medo, é, gente. Eu também tenho. Vai, gente. Pelo amor de Deus. O Luleta, que a gente ia pelo meio. Eu vou pela Luleta. Ah, meu Deus. Que bonitinha. Que bonitinha. Que fofa. Ai, muito obrigada, pandinha. Tadinha, gente. E agora? Ah, não. Só vocês duas. Ai, meu Deus. Mas se eu pisar ali, já era, gente. Eu vou cair. O Miguelinho ali tá falando alguma coisa, gente. Ele falou, vai, eu confio. Ah, que bonitinho. Mas, gente, é muito difícil. Muito difícil. Se eu morrer, amo vocês. Ai, eu já me acabei. Confio. Aê. Ai, meu Deus. Como que é? Luna, vai, Luna. Você consegue. Eu iria pro outro lado. Mas, né, como eu não sei nada sobre vidro. É. Nossa. Vai, Luna. Você consegue. Eu confio em você. Ai, meu Deus, gente. Vai, Luna. Vai, Luna. Vai, Luna. Vai, Luna. Gente. Meu Deus, gente. O que ela falou? É agora. É agora. Vai, Luna. Vai, Luna. Ai, meu Deus. Vai, Luna. Você sabe tudo sobre vidro. Vai, Luna. É, você é profissional. Você trabalha na fábrica de vidro. Agora. Vai, por favor. Se não, eu vou? Eu vou, gente. Ai, que medo. Deve ter alguma dica. Será que esse ferrinho do meio não pode andar? Não, acho que não. Olha aqui. Não, não. Ah, não. E agora, gente? Calma, calma. Ah. O que aconteceu? Acabou o tempo. Ah, meu Deus. E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Nossa, foi tenso. Olha aqui, gente. Eu vou ser teletransportada lá para o cemitério. E aí? O vermelhinho não teve pena. Olha lá, gente. Cadê eu? Eu quero mostrar para o pessoal. Aqui, ó, gente. Não sobreviveu ninguém, Luka. Mami, você está ali atrás? Não, é meu... Quer dizer, meu pai? É meu pai aqui. Olha ali, meu pai. Cadê você, mami? Eu não sei, Luka. Eu fui empolgada do jogo. Vou na próxima consigo, prometo. Quero jogar de novo. Então, Madinha, deixem muitos likes para a gente voltar aqui em família. Isso aí. Então, se vocês deixarem muitos likes, a gente volta e faz um outro screen game aqui para vocês. E aí, todo mundo vai risco, né, gente? Isso aí. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.